Durante uma entrevista para a revista Maria Lina, a ex-noiva do humorista Whindersson Nunes, falou sobre a perda do primeiro filho, João Miguel, fruto do relacionamento com o youtuber. Maria relatou que foram meses muito difíceis, pois além de lidar com a morte do filho, teve que viver sem Whindersson Nunes após a separação. Um pouco depois, Whindersson e eu nos separamos, não foi uma escolha minha. Por mim, isso não teria acontecido, afirmou. Foram meses de muito sofrimento, né? Primeiro perdi meu filho e depois a pessoa que estava ao meu lado, o pai do João Miguel, que escolheu sair da minha vida. Foi difícil para mim como mulher, disse sobre o término do noivado.